O que lhe dá Se bem longe eu for estar Diante de Ti Eu entreguei os meus caminhos Pra te sentir E nunca mais chorar sozinho Mais cansado estou E fraco a esperar Que Tua doce voz Vem a meu sono despertar Manda Teu Espírito Venha abraçar Pra eu não chorar Preciso de Ti Aqui pra me consolar Manda Teu Espírito Venha abraçar Pra eu não chorar Eu preciso de Ti Aqui Pra me consolar Só você faz O mar se acalmar E traz paz Iluminando meu olhar Sabes ouvir As dores do silêncio E persistir Esquecer Esquecer os meus momentos Sei que Encontro o meu alento Estendo as minhas mãos Entrego os meus sentimentos Manda Teu Espírito Manda Teu Espírito Venha abraçar Manda Teu Espírito Venha me abraçar Venha me abraçar Venha me abraçar Preciso de Ti Aqui Pra me consolar Manda Teu Espírito Manda Teu Espírito Manda Teu Espírito Venha me abraçar Manda Teu Espírito Venha me abraçar Aí Aí